Você estaria participando da Fazenda? Olha, eu já tive uma conversa, uma época... Eu acho que eu não sou polêmica, eu acho que a Fazenda, ela busca determinado perfil de pessoas, mas, assim, né? Já conversaram comigo, mas eu acho que não gostaram muito, acharam que eu sou muito zen pra fazer a Fazenda. Mas a moedinha, a moedinha é boa, a moedinha da Fazenda é boa, mas é difícil, hein, participar. Admiro quem vai. Quanto te ofereceram, assim, amiga? Não, a gente não chegou na grana, eu só fiz entrevista de perfil psicológico, essas coisas, né? Conversei com duas psicólogas e tal. Só tem uma coisa que eu não curto, que é essa coisa de tomar banho, sabe? Pra que ter câmera no banheiro, cara, sabe? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pra que ficar mostrando bunda, peito, barriga, celulite, lavando a caçola, essas coisas? Eu acho desnecessário. Não adianta.